Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Silva. Hoje você vai aprender como aproveitar melhor o seu tempo de estudo dentro do tempo que você tem. Eu vou partir do princípio aqui que você tem pouco tempo por dia, então vamos pegar de exemplo 10 minutos diários. Pensando num iniciante, vamos supor que você esteja com dificuldade em fazer o ritmo toada. O que você vai fazer dentro desses 10 minutos? Primeiramente, pegue um cronômetro pra coisa ficar mais certinha e coloque lá 10 minutos. Dentro desses 10 minutos você só vai fazer o ritmo toada, não vai fazer mais nada. E só vai parar essa mão aqui se você errar pra começar de novo e se ela doer pra você dar uma pequena descansada e começar de novo. Então, 10 minutos diários só tocando toada. Fez isso na segunda, fez isso na terça, fez isso na quarta. Na quarta-feira você tá ok com esse ritmo? Beleza, qual que é a sua próxima dificuldade? Ah, eu não consigo trocar do acorde Lá pro acorde Ré. Agora você vai pegar esse mesmo ritmo que você praticou e vai treinar 10 minutos diários somente essa troca. Faz isso na quarta, na quinta, na sexta, enfim, os dias você define aí. Eu tenho certeza que os seus resultados vão melhorar e muito. Essa dica se aplica também ao pagode. Se você está prendendo o pagode e tá com muita dificuldade na mão direita, o que você vai fazer? 10 minutos diários só tocando a mão direita. Segunda, terça, quarta, quinta, enfim, até você conseguir tocar muitas vezes sem ficar errando. Conseguiu? Ah, agora eu vou pro recorte. Pega lá um recorte qualquer e treina ele 10 minutos diários também até você conseguir. Se você está com dificuldade pra fazer algum solo, pegue o trecho mais difícil desse solo, põe no metrônimo e 10 minutos diários também até você conseguir atingir o seu objetivo. Se você gostou dessas dicas e quer aprender mais, é só me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube, Diego Silva Oficial. Compartilhe com seus amigos violeiros e até a próxima.